Música Termina nesta segunda-feira, 1º de dezembro, o prazo para que estudantes sem bolsas de estudo matriculados em instituições privadas de ensino superior, participantes do ProUni, o programa Universidade para Todos, se candidatem a vagas remanescentes do programa. Para participar desta etapa, é necessário que o estudante tenha feito a prova do Enem a partir de 2010, o Exame Nacional do Ensino Médio e ter obtido nota igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. Para participar, é necessário antes se cadastrar no site oficial do ProUni. E professores da Rede Pública de Ensino da Educação Básica e também pessoas do quadro de pessoal permanente podem se candidatar a uma vaga em um curso de licenciatura sem a necessidade de ter prestado o Enem. Para mais informações, acesse o site do ProUni. De Brasília, Daniela Almeida. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri